Música 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 Olha vamos filmar o Totó É o Totó esse aqui Vamos ver se o Totó ele vier para fazer alguma coisa Ela pega assim mesmo Aham Não pode não Pô calma Fih calma Ele quer que ele mexa Pera lá Música 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 Dá pra ver a foto dele? Daqui a pouquinho a gente vê o vídeo dele Que bonitinho No estou mesmo Deixa eu olhar michael Rose Boa 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 Meu computador Só só é gente boa Dá pra colar, dá pra segurar Mas não dá pra muito vento não Quando eu fui lá pro baú A gente foi lá pra visitar os parentes lá no meio do mato Do Dono Ninho lá Do piadeiro Oh, delícia Você tá na internet Ele gruda no chão também? Não, tá no pé Tá com calor, totó? A gente esticou a perna pra trás Tá bom de filmar? Tá bom de filmar? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau